Julinha! Oi! Faça aí o que você sabe fazer de melhor. O povo de casa quer saber, bora! Eu, 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 eu! O que é que você sabe fazer de melhor? É do meio. Quero só ver, quero... Vai nadar! Vai nadar no chão, não acredito não! Vai, 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 vai! Vai, tá... Oxi, oxi! Ê! Peraí, peraí, peraí! Continua, pô, velho, a pô tem que fazer de novo! Por favor! Ê! Fica aí, fica aí! Como é o nome disso aí? Espacate! É o quê? Espacate! Ui, minha... Como é o nome disso aí? Espacate! Espacate? Sim! E vocês estão olhando aí o espacate dela, hein? Meu filho, limpa a boca quando comer, homi! Agora é eu! Vamos ver, vai mostrar aí o que você sabe fazer de melhor! Espaguete! É, espaguete! É fácil! Vai, vai! Fica comemorar assim do jogador! Cadê? Só isso, vai comemorar... Aí o jogador comemorar assim, eu nunca vi não no campo, viu? Ah! Agora vai pra lá, vai pra lá! A carreirinha de jogador, como é que o jogador corre? Cadê? Ih! Ih! Carreirinha de jogador! Descansou! Descansou! Aê! Anielin! Vai mostrar aí o que você sabe fazer de melhor! Mas eu desafio! Eu já sei o que você sabe fazer de melhor! Nada! Aceitou! Não, mentira! Vai fazer o que você sabe fazer de melhor! É o quê? Deixa eu ver, pensar, porque eu sou... Não, bora! Tem que ser rápido, o povo quer ver! Fazer uma estrela! Uma estrela! Isso é uma estrela! Isso é uma estrela! Eu acho que eu desaprendi! Isso é uma estrela! Acho que eu desaprendi! Não, vê se isso não tem nada de estrela, vê se... E ele tem fim! Olha! Da onde que isso é? Oi! É, Davi nem sabe fazer a... Como é a corrida de jogador? Como é a corridinha de jogador? Não, o Neymar não corre nem assim, vê se... É assim, assim, ó! Não, Neymar não é... Neymar não é feio, não! É, ela nem sabe! Cadê? Tu sabe fazer o que de melhor! Só comei, só... Só sabe comer! Então, como é que tu come? Mas mostra aí com a boca! Aba a boca! Pera aí, deixa ela mostrar, cadê? Aba a boca! Aba a boca! Eita boca feia, danada! Aba a boca! Cadê a baboca aí pro povo ver? Eita, isso! De novo, de novo! Isso, Maria! Vou pagar o quê pra mim hoje? É o quê? Vou pagar pra mim o quê hoje? Vou pagar pra tu... Cinco reais de pão, quatro reais de motandela e um refrigerante de dois litros. Eu quero é pizza! Quer o quê? Pizza com Coca-Cola! Aí pra ele diga, pizza cinco vem! Pizza, pizza, pizza! Não, você disse três, cinco! Pizza, 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 pizza! Ah! Pizza, 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 pizza! Não, nada a ver, viu? Pizza, 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 pizza! E aí, bora? Bora! E aí, bora? E aí, bora, bora?